Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar, com mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar, com mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a pigueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a pigueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei 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 Ela vem pela mãe, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira linda Todavia me alegrarei 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 Legenda Adriana Zanotto